Chora, gordinho do gás, alô, tato e quebra barraco, ô, saudade Aceito tudo de você, gerou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novelas, eu posto em volta de cem mil rosas amarelas Perco a cabeça, cem de distância, o dia e o mês, e no Bahia, cem de Renan Dois dedos de mim e só te amo Meu sentimento não se canta Mas você pode saber que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Chora, papai Eu não vou aceitar